Cozinhar, o ato de cozinhar, não é só um ato técnico. Obviamente que a técnica é muito importante e fundamental. A base para poder cozinhar e evoluir, ela tem de ser ensinada, aprendida, e a gente tem de conhecer isso com muita profundeza. Eu acho que a cozinha tem de ser assim. Você tem de ter a base? Sim. Mas ela tem de ser solta, ela tem de ser alegre, ela tem de ser generosa, ela tem de ter o seu pensamento, o que você pensa, o que você acha da cozinha, como você quer cozinhar. Então tudo bem, está aqui na universidade, pega as bases e depois voa. E eu acho que é isso que é o ato de cozinhar. Ter essa sensação de poder oferecer o que você gosta, o que você quer fazer, o que você pensa fazer.